Fala galera, Tranquilidade Grande aqui mais uma vez, hoje vamos falar sobre uma parada meio complicada aí, um assunto meio polêmico Já que a Rockstar tem aquela mania de copiar o conteúdo antigo, dar uma pequena melhorada bem de leve e jogar pra gente No vídeo de hoje nós veremos aqui a comparação do Karen Futo e também veremos algumas comparações do nosso querido Sultan RS, beleza? Então bora lá galera Então cara, inicialmente vamos aqui entender como são cada um desses carros Primeiro de tudo, esse daqui é o Karen Futo normal, aquele carrinho de 9 mil dólares dentro do jogo Ou então que você pode simplesmente pegar na rua e colocar na sua garagem Se você pegar na rua, o valor dele total lá com os upgrades será de 182.900 Caso você compre esse veículo, o valor total gasto com ele será de apenas 191.900 dólares Só isso, você já tem o carro pronto para as corridas E obviamente esse veículo aqui foi baseado no Toyota Corolla Levin AE86 Esse modelo foi produzido entre 1983 até 1987 E cara, da mesma forma nós temos aqui o Karen Futo GTX Esse veículo foi baseado no Toyota Sprinter Trueno AE86 Também produzido entre 83 e 87 Esse veículo aqui em específico, ele se baseia no veículo do anime Initial D Esse anime bem aqui, que nada mais é do que a vida lá de um entregador de tofu Lá para a loja de tofu do senhor Fujiwara Então é só você olhar aqui que se você utilizar essa estampa no veículo Você tem a referência tofu aqui na traseira do veículo Então, caso você queira saber, basicamente Essa estampa faz referência a este anime, beleza? Então bora lá começar a brincadeira O Karen Futo GTX tem o seu valor de 1.590.000 E caso você desbloqueie o preço de fábrica O valor cai para 1.192.500 E caso você faça todos os upgrades Você precisará de 1.772.900 dólares Para comprar e deixar esse carro pronto para as corridas Sem ter o preço de fábrica Ou então 1.375.400 Caso você tenha o preço de fábrica Então, você já vê aí que tem uma diferença absurda no valor de um carro para o outro Agora vamos ver se este valor realmente traz muita diferença também no desempenho dos veículos, beleza? E cara, rapidinho, se você está curtindo esse vídeo, vai lá embaixo, se inscreve no canal Deixa o like, por favor E se puder, compartilha esse vídeo para me dar aquela moral, beleza? Então é isso, bora continuar aqui E cara, só para você ter uma ideia de quão absurda é a diferença de preços entre esses veículos Se você comprar 1 carinha em FUTO GTX, você tem o equivalente aí a quase 10 carinhas em FUTO normais Com os upgrades Ou seja, você pode comprar ou então pegar 10 carinhas em FUTO na rua Fazer todos os upgrades em 10 carros diferentes E você terá aí 10 carros tunados prontos para corrida Enquanto você compra apenas 1 FUTO GTX Isso é bizarro Cara, então vamos lá colocar esses veículos aqui na pista E saber qual é a diferença de velocidade que o FUTO GTX tem para o FUTO comum E saber se realmente esse valor absurdo a mais que você paga tem diferença ou não É cara, infelizmente esse resultado já era o esperado O CARIN FUTO GTX, ele fez aí normal 1 minuto 27 segundos 517 centésimos Ele rebaixado fez 1 minuto 24 segundos 348 centésimos E ele rebaixado com pneus de baixa aderência Diminuiu ainda mais esse tempo Caindo para 1 minuto 13 segundos 550 centésimos Ele comparado aos outros veículos dessa DLC Até que é competitivo Mas não é tão absurdo assim Mas o FUTO comum, o FUTO que você pega na rua gratuito Ele conseguiu aí 1 minuto 28 segundos 169 centésimos Cara, é apenas 600 centésimos mais lento do que o FUTO GTX Isso nada mais é do que uma, duas curvas bem feitas Você acaba ganhando esse tempo aí Ou seja, não tem tanta necessidade assim de você comprar o FUTO GTX Se o FUTO de rua, o FUTO de 9 mil dólares Consegue entregar quase a mesma coisa que o FUTO GTX Aí você chega para mim e fala Garoto, eu quero montar o meu FUTO GTX para Drift, cara O FUTO normal não dá para rebaixar E nem para colocar o pneu de baixa aderência Cara, eu realmente concordo com você Isso é verdade Você não consegue colocar essas coisas no FUTO de rua Mas ainda assim você consegue rebaixar o seu FUTO fisicamente E se você seguir a build de carro que eu coloco nesse vídeo aqui em cima Você conseguirá deixar o seu FUTO de rua pronto para Drift Porque é só você seguir exatamente as dicas desse vídeo Que lá eu explico detalhadamente quais upgrades você deve ou não fazer no seu carro para Drift E eu te garanto, você conseguirá fazer com que o seu FUTO de rua esteja pronto E consiga fazer um Drift muito bom Talvez até melhor que o próprio FUTO GTX E cara, a melhor parte disso tudo é que você terá o seu carro para Drift Com um valor muito, muito baixo E não terá esse rombo na sua conta aí De 1 milhão e 300 ou 1 milhão e 700 mil Para um carro somente de Drift E cara, antes de tudo eu gostaria de agradecer aos membros aqui do canal A essas pessoas maravilhosas Que é graças a eles que eu posso melhorar o conteúdo do canal Não só para você que é inscrito Não só para você que é membro Mas para todo mundo Muito obrigado a todos vocês E caso você queira fazer parte desse grupo Dá uma olhada no botão de aderir E veja quais são as vantagens Beleza? E além disso, dá uma olhada no primeiro link da descrição Que você terá lá 68% de desconto Na NordVPN Que é essa VPN maravilhosa Que vai te ajudar a se proteger na internet Beleza? Então bora continuar aqui rapaz E cara, vamos aproveitar que estamos testando aqui esses veículos E vamos ver se o Sultã também tem essa diferença ou não Primeiro de tudo Eu gostaria de deixar claro que eu errei sim No último vídeo que eu falei Mitsubishi Eclipse Eu não sei porque Eu acho que o Mitsubishi Evo Ele acaba bugando a minha mente E ao invés de falar Evo Eu falo Eclipse Enfim, não sei É loucura da minha mente Mas faz parte da vida Então assuma o meu erro Foi mal Então aquilo você já bem sabe Que este veículo aqui O Sultã RS clássico Foi baseado neste veículo aqui O nosso querido e amado Sultã RS Esse carro aqui Para quem não sabe Você consegue pegar na rua Gratuitamente também Ou então gastar aí Os seus 12 mil dólares Lá na Bênis E você terá este veículo aqui Para você E será a versão do Sultã comum E esse Sultã Ele também tem a sua versão clássica Que nós compararemos aqui Que é este veículo Aqui do nosso lado E você consegue perceber Que este veículo Sultã clássico Ele tem quatro portas Enquanto o Sultã RS Ele tem apenas duas portas E essa saída aqui De ar extra E outra coisa importante É que o Sultã Quando você pega ele da rua E não faz o upgrade da Bênis Ele é um carro esportivo E a partir do momento Que você pega esse carro Leva ele para Bênis E faz o upgrade da Bênis Ele se torna um carro super Nesse caso aqui O Sultã RS Ele é um veículo super Enquanto o Sultã normal É um veículo esportivo E da mesma forma O Sultã clássico É um esportivo Mas o estranho aqui É que o Sultã RS clássico Ele também é um esportivo Não sei porque Ele não acompanhou Essa tendência De ser um carro super Enfim Coisas loucas de Rockstar Que nós nunca entenderemos Vamos lá Comparar a velocidade final Desses veículos E cara Sinceramente Eu não sei o que falar Sobre esse jogo Porque nada aqui Faz sentido Então vamos lá Em último lugar Tivemos aqui O Sultã normal Exatamente o carro Que você tira lá da rua Que tem um valor De 12 mil na Bênis E se você fizer os upgrades Dele lá no máximo Ele fica aí com 1 minuto 27 segundos 544 centésimos Terceiro lugar Nós tivemos o Sultã clássico Exatamente o veículo lá Que você desbloqueia O preço de fábrica Ao fazer o roubo Do cassino Com ele O tempo dele foi De 1 minuto 26 segundos 268 centésimos Segundo lugar Nós tivemos aí O Sultã RS Aquele carro Que você tira da rua Leva para a Bênis Faz o upgrade da Bênis Você conseguirá tirar dele aí 1 minuto 25 segundos 735 centésimos Lembre-se desse 735 centésimos Porque o Sultã RS clássico Normal Fez 1 minuto 25 segundos 723 centésimos Ou seja Nós tivemos aqui Uma diferença de apenas 12 centésimos Do primeiro para o segundo Sultã RS clássico E Sultã RS Eles tem uma diferença De velocidade Quase que mínima Já que ambos tem aí O tempo muito Muito parecido Como eu disse 12 centésimos Não é quase nada Mas a maior diferença Aqui está no preço Se você pegar O seu Sultã Na rua E fizer todos os upgrades Lá da Bênis Você gastará Pelo menos Menos da metade Do preço Que você gastará Comprando Apenas O seu Sultã RS clássico Então Fica aí Na sua mente O que você acha Que vale a pena Ou não Comprar um carro Extremamente caro Ou comprar Um carro Mais barato Que terá Exatamente O mesmo desempenho Do carro mais caro E vem a pergunta Garot vale ou não Comprar esses carros Tudo depende de você Mas na minha humilde opinião Não vale a pena Primeiro O FUTO GTX Por mais que o Carim FUTO Seja o meu Veículo favorito Nesse jogo Eu acho que existem Opções melhores Para utilizar Se você quer um carro Para drift O próprio Carim FUTO De rua É uma excelente opção Mas se você quer Um carro Do encontro de carros De Louis Santos Cara Testa o Vulcar Porque o Vulcar É muito bom Para drift Se comparado Ao Carim FUTO GTX Mas sinceramente Não existe necessidade De você utilizá-lo Pode utilizar aí O Carim FUTO Normal Para fazer drift Numa boa E em relação Ao Sultan RS clássico Cara Por mais que ele tenha Um bom controle Ele seja um carro Muito legal Ele não é competitivo O suficiente Se você quer um carro Com ótimo controle Eu indico muito O Vectre Porque o carro Para mim Tem o melhor controle Dessa DLC Atualmente E se você quer Um carro Que combine Uma ótima velocidade E um ótimo controle Cara Pega o Growler Porque o Growler É muito Muito rápido E tem um controle Bem semelhante Com o do Sultan RS clássico E sinceramente Para mim Vale muito mais a pena Pegar o Sultan na rua Levar para Bennett Transformá-lo Em Sultan RS Fazer os upgrades E utilizar O seu carro super novo Porque sinceramente Você paga apenas A metade do preço Que você pagaria Tanto para comprar O Sultan RS clássico Quanto para comprar O Sultan RS Que você não utilizará Também no encontro De carros de Los Santos Ou seja Se você quer comprar Algum desses veículos Porque você gosta Beleza Se você quer comprar Esse veículo Para utilizar Dentro do jogo De alguma forma específica Existem opções melhores Tanto para Drift Quanto para as corridas Beleza Então é isso Espero que eu tenha te ajudado Se você gostou Deixe o like Por favor Compartilhe esse vídeo Para me ajudar E se você não for inscrito Considere inscrever-se no canal Clicando no botão aqui do lado Então é isso A gente se vê na próxima Valeu Falou Rajada de fé E se você não for inscrito Até a próxima